De acordo com a Constituição Federal, a respeito do procedimento de intervenção federal e estadual, é correto afirmar que, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos não mais poderão retomá-los, sendo que seus sucessores hierárquicos deverão tomar posse em 24 horas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 36. § 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.